Música Nós estamos aqui no Eco Parque, que é a fábrica de sabonetes da Natura, que fica no estado do Pará, na cidade de Benevides, a 30 quilômetros mais ou menos de Belém. Aqui é fabricado sabonete Ecos e sabonete Todo Dia. Música Alguns dos ativos utilizados na produção do sabonete Ecos são castanha, bitanga, andiroba, cupuaçu, buriti, mate verde, entre outros. O grande diferencial nosso é que incorporamos óleos da biodiversidade na formulação desse nosso sabonete. Ou seja, é um óleo proveniente de lá, da comunidade fornecedora, que é trabalhado na comunidade, que é prensado, produzido lá, trazido para cá, para a nossa unidade. E esse material, esse novo ativo, ele é incorporado na nossa formulação. Eu consigo fabricar um sabonete diferenciado, que contém esse óleo, um óleo amazônico, um óleo exótico. Então nós estamos aqui na Cofruta, recebemos ativo aqui, que são oriundos das comunidades fornecedoras. E aqui nós processamos esse produto, encaminhamos ele para a Natura. E a partir que a Natura faz seus produtos, nós achamos que um pedacinho da nossa história está indo junto com esse produto. Então isso é muito legal para nós, é muito gratificante para a cooperativa. E isso passa a ter uma riqueza tanto para o agricultor quanto para o planeta. O planeta está precisando disso. A partir que a gente passa a trabalhar esses ativos, o pessoal para de cortar as árvores, de eliminar elas. Então ele passa a preservar isso. Então isso é muito interessante dentro desse contexto social que nós vivemos hoje aqui, principalmente na Amazônia. Então a partir do momento que nós recebemos os óleos da biodiversidade, nós começamos a primeira etapa do processo, que é a fabricação do noodle. O noodle é a base do sabonete. Então a gente utiliza um blend de oleína, os óleos da biodiversidade, soda, e aí fazemos o processo de saponificação e depois um processo de secagem, onde ele se transforma no noodle. Com o noodle feito, nós começamos a segunda etapa. Essa segunda etapa é a produção do sabonete em si. Então nós misturamos o noodle, que vai mais ou menos 85%, adicionamos a fragrância, os corantes e outras coisas que existem na fórmula do sabonete. Então ele mistura, vira a massa do sabonete com cheiro, característica, cor, odor, enfim, tudo. E aí ele passa por um processo do sabão mesmo. Então passa por um processo de calandra, onde se homogeniza a massa. Aí você passa por um processo de extrusão, onde se sai as barras do sabonete. Prensa, onde você transforma no molde do sabonete, onde ele fica com a carinha mesmo retangular. Daí passa um processo de flow pack. Ou montagem. E então a gente tem o sabonete pronto para a comercialização. Então aqui na fábrica a gente tem 200 colaboradores, que são da região. Então você desenvolvendo essas pessoas, você acaba desenvolvendo também o entorno. E o sabonete Ecos, como ele traz a cadeia inteira desde a comunidade, a gente tem a possibilidade de ajudar muita gente fazendo essa produção. Que é muito importante para a natura e para mim, principalmente. É justamente esse contato que nós temos entre comunidades, entre pessoas. Isso que mais me motiva é o saber que a natura realmente ela apresa e ela cultiva um bem-estar bem. Dentro da fábrica e principalmente fora da fábrica. O que mais me motiva nesse trabalho é você ter a certeza de que dá para continuar lá no campo, trabalhando, preservando o meio ambiente, tirando o seu sustento dali, daqui de trabalho. E as famílias continuando lá, trabalhando, preservando, cuidando das coisas que tem que cuidar. E ela poder tirar dali o seu sustento do dia a dia. Isso me motiva muito. E aí 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 E aí